Olá, galera! Bom, vamos dar uma utilidade ao nosso estudo da giletria. No caso, a gente vai pegar aqui uma figura chamada quadrilátero. Mas, especificamente, o assunto é quadrilátero notável. De uma forma geral, um quadrilátero qualquer, ou seja, um quadrilátero não notável, é um quadrilátero que não apresentando uma verdade específica. Por exemplo, esse quadrilátero aqui. Ele não tem nada de especial. Esse lado é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse daqui. Então, se eu chamo aqui de quadrilátero ABCD, por exemplo, ele não tem nenhuma característica especial. Então, esse aqui é quadrilátero normal. O que é ser notável? É ter uma característica específica. Tudo bem? E dos quadriláteros que tem característica específica, o primeiro de todos é o que a gente chama de trapézio. E qual é a propriedade do trapézio? O que ele tem de especial? Bom, o trapézio, o que ele tem de especial é um par de lados paralelos. Então, essa reta aqui, por exemplo, é paralela a essa reta aqui. Tudo bem? Então, eu tenho aqui a reta AB, ele é paralelo à reta CD. Então, se eu tenho AB paralelo a CD, eu tenho aqui o que a gente chama de um trapézio. Tá? Então tá aqui, ó. Tudo bem? Esse aqui é um trapézio. Um par de lados paralelos. AB é paralelo a CD. Tudo bem? Isso aí que caracteriza o trapézio. Tá? Existem alguns casos dos trapézios especiais. Um trapézio chamado trapézio isósceles. Então, um trapézio, né? Um trapézio, né? Isósceles. Vou colocar só isósceles, tá? Você sabe que a gente tá se referindo aqui a trapézio. Isósceles. Que seria o quê? Um trapézio que, além de ter um par de lados paralelos, né? Um trapézio que caracteriza o trapézio. Ainda vou ver que essa medida aqui é igual a essa medida aqui, ó. Entendeu? Então, eu tenho aqui AB, CD. Nesse caso, eu tenho o quê? Né? Se ele é isósceles, se além de dar do lado AB ser paralelo ao lado CD, né? Eu ainda tenho que AD ter em mesma medida que BC. Tudo bem? Ou seja, esse lado é igual a esse. Esse lado é igual a esse aqui. Bom, um outro trapézio que a gente conhece, né? Que também é um trapézio que aparece muito nas provas, né? Um trapézio chamado trapézio retângulo, tá? Então, um trapézio retângulo. Um trapézio retângulo é um trapézio que tem, além de ter um par de lados paralelos, esse ângulo aqui é retângulo. Tudo bem? Então, esses são os trapézios que aparecem com mais frequência. Tudo bem? Bom, vamos dar continuidade. Um outro quadrilátero notável que a gente conhece é o que a gente chama de paralelogramo. paralelogramo. O que que lembra paralelogramo? Olha, é uma palavra mesmo. Isso, né? E a gente tem o quê? Vietas paralelas, né? Então, ele é o caso mais específico. Ó, por quê? Porque eu vou ter dois pares de lados paralelos. Dois pares de lados paralelos. Né? Então, eu vou ter alguma coisa no destino aqui, ó. O que que isso significa? Ó, se eu tenho aqui... O que que... O que que me garante de eu ter um paralelogramo? Eu tenho que ter dois pares de lados paralelas. Ou seja, A B tem que ser paralelo a B C. E... A B tem que ser paralelo a C B. Tá bem? Esse lado tem que ser paralelo a esse. E esse tem que ser paralelo a esse aqui. Tá bem? Então, ele é mais específico, né? Note o seguinte, ó. Se ele tem dois pares de lados paralelos, então ele tem pelo menos um, né? Então, você pode dizer que o paralelogramo é um trapézio também. Assim como eu posso dizer que o trapézio e o paralelogramo fazem parte de quadriláteros. Tudo bem? Bom... Dando continuidade. Eu tenho mais um outro cara importante que você conhece, que é o chamado de retângulo. Ora, o que que caracteriza um retângulo? Um retângulo, porque ele tem ângulos retos, não é? Isso que você sabe, tá? Ora... Esse... Esses... Esses ângulos aqui são ângulos retos. Mas o que caracteriza um retângulo é o seguinte... Esse ângulo A é igual ao ângulo B, que é igual, de mesma medida, né? Compoente. Tá? Tudo bem? Ou seja, esses ângulos são todos iguais, né? Mas como você sabe que a soma dos ângulos de um quadrilátero é igual a 360 graus. Então são todos iguais. 360 sobre 4, 90 graus. Então esses ângulos são todos os ângulos retos. É isso que caracteriza um trapézio. É um retângulo, tá? Então o retângulo, todos os ângulos são iguais. Tudo bem? Então os ângulos são iguais. Olha... O que diferencia um pouquinho do que a gente chama de losano. O losano... Não é? O losano. O que caracteriza o losano? Olha... Presta atenção. Esse lado aqui tem mesma medida que esse lado aqui, que tem a mesma medida que esse lado aqui, que tem a mesma medida que esse lado aqui. Não é? Ou seja, para ser o losano, AB tem que ser igual a BC, que tem que ser igual a CD. Então AB tem que ter a mesma medida que quem? Que EC, que tem que ter a mesma medida que quem? CD, que tem que ter a mesma medida que quem? AD. Isso que caracteriza um losano? Ou seja, ele é... ele tem lados paralelos, não é? Ele tem lados paralelos. Tá? Não pode falar os paralelos. E esses lados paralelos tem mesmo uma medida, não é? Então dá o seguinte aqui, olha... Aqui também, olha... AB, AD, ele é paralelo a CD. E... o que mais? BC, ele é paralelo a AD. O que faz com que, e garante que ele seja quem? Qual é o problema? Mais além de ser paralelos, todos os anos são iguais. No caso de um losano... Não é? No caso de um losano, tá na boca até ele... No caso de um losano, além de ele escrever todos os lados disponíveis à medida, Ainda tem que ter o quê? AB paralelo a CD E DC paralelo a AB Tudo bem? Olha, tem um cara que obedece a suas propriedades Toda essa menina, não é? Desses dois caras aqui, ó Losango e Letango Quem é esse cara? É quem que obedece, ó Tem todos os ângulos iguais A 90 graus, no caso E ainda todos os lados são iguais Quem é? É o famoso quadrado Não é isso? O famoso quadrado Aqui, ó O famoso quadrado tem todos os lados com a mesma medida E todos os ângulos iguais Ou seja, o ângulo AB tem a mesma medida que o ângulo B Que tem a mesma medida que o ângulo C Ele tem a mesma medida Não é isso? Não é isso? E, além disso, AB tem a mesma medida que o ângulo C E tem a mesma medida que o ângulo C E tem a mesma medida que o ângulo C E tem a mesma medida que o ângulo C Ou seja, além dele ser um osângulo, né? Que garantia que os lados são iguais E ele também é um retângulo Por quê? Porque todos os ângulos são iguais Tudo bem? Então, se eu pego E se eu for representar, por exemplo, todos esses casos aí Um diagrama Diagrama de Vennel Não é? Diagrama de Vennel Se eu chamar esse quadro aqui de Q De quadrado, né? Losando de L E retângulo de L Trapézio de P E os quadriláteros todos Eu tenho uma coisa desse pouquinho, né? Não, no Diagrama de Vennel No conjunto de todos os quadriláteros, tá? No conjunto de todos os quadriláteros Notáveis não, né? Então, que eu tenho todos os quadriláteros Tudo bem? Entre os quadriláteros notáveis ou não Eu tenho aqui conjunto Então, ó Dentro dos quadriláteros todos Eu tenho um conjunto Né? Dos que são notáveis Esses aqui são os conjuntos notáveis Notáveis Tá? E dentro do conjunto dos notáveis Todos são trapézios, né? Todos são trapézios Dentro do conjunto dos trapézios Que garante que é um trapézio? É um par de lados paralelos, né? Mas dentro do conjunto de todos os trapézios Eu tenho aqui o conjunto de todos os Paralogramas, né? Isso é o conjunto de todos os paramogramas E dentro do conjunto de todos os paramogramas Tem aqueles que tem ângulo reto Não é isso? E tem aqueles que tem todos os ângulos iguais Aliás, tem ângulos retos Ou tem todos os ângulos iguais Veja bem, todo quadrado é retângulo? Sim. Todo quadrado é losano? Sim. Nem todo retângulo é losano. Nem todo retângulo é losano. Mas somente os quadrados são retângulo e losano. Todo retângulo é parodogramo? Sim. Ou seja, todo retângulo tem dois partes lá dos paralelos. Todo losano é um parodogramo? Sim. Todo losano tem um parte lá dos paralelos. Outra coisa, todo parodogramo é uma trapézia. Quem tem dois, tem um. Por exemplo, se você pergunta para uma pessoa se tem carro em casa? Sim. Pode ser que tenha dois carros com carro. Não é? Ou pode ser mais. Mas quem tem dois, tem um. Então quem tem dois pares lá dos paralelos, tem vários paralelos. Então é uma trapézia. E aqui está o conjunto dos não notáveis. Ou seja, aqueles que não têm uma característica específica. Tudo bem? Só que... Então, vamos ao passo a passo em final, pessoal. Yeah.